Ora muito bem-vindos, meus amigos, de aqui fala o Shinox e esta é a terceira parte, o terceiro episódio da primeira temporada de Wolf Among Us. Nós estamos neste momento numa espécie de cave, porta secreta, no... não é o apartamento. No escritório dos irmãos Twiddle, Twitle, Twitter, não, é o Dio e o Dam. E nós estamos aqui porque procuramos provas que façam ligação entre Crane e a bruxa a quem ele encomenda este glamour. Tudo isto para nós... para nós descobrirmos uma série de coisas, não é? Ter a certeza de quem é que matou as raparigas... é... 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 vocês estão a acompanhar, vocês sabem que quase tudo é um mistério. A gente pouco sabe mesmo, é tudo muito... tudo o que se está a passar é tudo muito misterioso, ok? Crooked Man... Desculpe, sei que estou tarde, vou lhe dar a te logo. Icabod Crane... Quem está enviando dinheiro para? Crooked Man, cuida do Lucky Pawn. Sabe o que é? É isso que você precisou? Não acho que não, mas... é interessante. Há mais que está acontecendo aqui. Eu ainda preciso encontrar aquela doutora. O que você está procurando exatamente? Talvez eu posso ajudar. Qualquer coisa sobre Crane. Ou a doutora que ele usava. Algo. Algo. Ei, Bigby... Você acha que depois disso... Você acha que eu posso voltar para o bairro? Desde que Crane me deixou... Eu quero dizer, eu ainda posso trabalhar aqui, mas não acho que eu quero agora. Eu não quero trabalhar com malas pessoas, sabe? Bem, Crane já desapareceu agora. Eu não sei por que ele não poderia voltar para o bairro. Realmente? Isso seria... obrigado. Obrigado. Eu não posso fazer qualquer promissão. Certo, claro. O Snow White. O Snow White? Por que... Nós encontramos o cabelo assim dentro da Glamoura de Lily. Antigreen. Essa deve ser a doutora que a Crane estava usando. Eu acho que Dee e Dom estavam pegando o cabelo para Crane e enviando-o para ela? Isso não é uma pensão agradável. Sim. Antigreenleaf? A G? Isso é isso. Há um telefone por aqui? Preciso chamar o Snow. Vem logo lá. Obrigado, Fly. Ministério Público? Eu sei quem ela é. Mas parece que a gente foi direto só ao ponto. Então não deu para ver mais nada. Mas é isso. Fique-me! Acabei de chegar aqui. Sim, eu também. É o número 23. Eu ainda não vi. Ou tarde. Sim, eu sei. Isso é só. Ok. Como você quer fazer isso? Espera, espera, espera. O que você está fazendo? O que parece? Não é só pular. Nós não sabemos o que está no outro lado. Vamos só salvar o último resorte para o último. Faz sentido? Ok. Ok. O que você teria que fazer ao invés? Eu não sei. Knock? Quer dizer, nós não temos ideia do que está no outro lado. Olá. Oi. Você me está? Oh, desculpa sobre isso. Está algo errado? Onde está o Crane? Ele ainda está aqui? Eu não sei quem é isso. Desculpa. Eu realmente não... Você é a senhora da casa? Ou está a mãe em casa? Minha mãe não está aqui. Ela provavelmente trabalha. Você tem um nome? Rachel. Quem é você? Só para... Nós não somos estrangeiros. Bem, eu sou o Sheriff. E esse é meu parceiro. Eu sou o Boss. Estou feliz de te conhecer. Como você faz? Tem... Tem... Tem alguma coisa que você precisa? Tem a mãe Greenleaf em casa? Ela vive aqui? Você quer dizer minha mãe? Ela nunca... Você sabe... Faça a noite, levita? Fecha os cachos? Esse tipo de coisa? Ela é uma espécie, querida? Não. Eu nunca chamaria minha mãe assim. Ela me faz bem. Tem alguma coisa que você quer? Eu não acho que eu realmente posso te ajudar. Rachel. Você quer que eu faça uma espécie? Nós ficaremos muito rápidos. E ele não vai tocar nada. Tudo bem. Eu estive aqui toda a noite. Ninguém esteve aqui. Ok, Sheriff. Eu vou te confiar em não romper nada. Não me deixe em problemas. O que estamos procurando especificamente? Crane. Você ainda pode estar aqui. O que é isso? A mamãe usa isso para desenhar um trinco. É do mundo antigo. Trinco? Hum... Como glamour? Não está aqui. Não tem ninguém aqui, mas eu. 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 Onde você compra seu... É bem raro ver um trinco assim. Doutor. É assim que gostamos. Doutor. Eu vi uma espécie lá ontem. Oh? A tua mamãe um cumprante? Oh, não. Ela nunca... Isso foi encontrado nas cerdas ao redor de Dick's Mountain. Eu acho. Essa é a tua mamãe? Uhum. Deixe-me pensar. Big band ou clássico? Honky Tonk. Um... Um... Não tem nada para o gosto. Tem nada que parecem que Crane está aqui, né. Nada? Si. O que é isso? Você acha... A Butchera. O que é isso? Um paquete. Tem a ver com alguém que se chama a Butchera. Está vazio. A Branca Neve está diferente, vocês não acham? Está mais agressiva. Nada. Nós temos visto aquele... aftershave dele. Eu também. Posso ir para a cama agora? Por favor. Isso é um tubo glamour? A mamãe realmente não deixa ninguém jogar com isso. Confia-me, eu tento. Não, 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 não. Por favor, por favor, por favor. Põe isso atrás exatamente onde você encontrou. Ninguém pode jogar com isso. É tudo bem, garota. Bigby não vai romper isso. Não, você não entende. Ela vai se assustar se ela descobriu que eu deixei pessoas aqui e deixei eles tocaram ela, ok? Ela controla todo o tempo para ver se as coisas mudam. Eu não quero ficar em problemas. Olha, eu já estou confiante. Snow, vamos lá. Você está brincando? É um tubo glamour. Algo está acontecendo aqui. Não! Põe isso aqui. Por favor, não. Isso não é o que você pensa. Você tem que acreditar em mim. Esse cara não está aqui, eu prometo. Vai ser bem, Rachel. Por favor. Estou pedindo você. Eu não quero... Eu não quero ficar em problemas. Mas ainda não que você desde que você está bem fora das pessoas... Nas comunh Mas você não sabe tudo se encarnar? Ela não é bem lively. Você escolheu o mal wareson que me tem mentiras. Uma forma de mentira e você faz mentiras. Não você não mentira. Você está terminado. Eu vou te ensinar o que eu quero saber agora! Ok, comece a explicar. E do começo. Eu nasci nas cães para um jacal e um... Ajuda-nos a encontrar o Crane. É tudo que nos importamos. Não é tudo que nos importamos. Snow... Eu não sou um fortaleza, wolf. Eu não tenho ideia de onde ele foi. Você tem que saber algo. Apenas você quer uma receita para os ovos, Stu. Não há nada que eu sei que me ajudaria. Você é uma conquista para o suicídio. Você percebe isso? Você pode saber sobre isso. Não importa. Eu não posso te ajudar. Eu não tenho interesse em ser convertido em um espelhado encorregado sob os cães. Tem poderes que trabalham aqui, além da sua autoridade patética. Qualquer que seja, Greenleaf... Qualquer que você mantém de dizer algo... Nós podemos proteger você, ok? Qualquer que seja que você tem medo, nós podemos garantir que isso não vai passar. Você não tem ideia do que está acontecendo, você? Ok. Você sabe o que eu acho? Eu acho que nós temos mais que paciência com você. Isso. 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 Apenas você está vendendo desculpas, que continuam a impedir tudo o que nós construímos. Ela está armando um espelhado que tomou vantagem disso. E agora ela está resistindo todas as tentativas para fazer coisas certo. Eu, francamente, não me dico. Apenas você tem medo da vida dela. Nós podemos garantir que ela nunca nos desculpa. Nós destruímos o cães. Não! Oh! Como você tem medo de vir aqui e desculpar de mim a única coisa que... Apenas o cão é antigo. É parte da família e é a única coisa que pagam por esse apartamento. E as famílias que não conseguem os glamouros de você vêm para mim para ajuda. Sem elas, onde você acha que elas podem ir? Não dê-me isso. Você está fazendo dinheiro por causa de outras pessoas. Duas famílias estão mortas por causa dessa coisa. É muito perigoso deixar essa coisa com ela. Você acha que eu gosto de ser uma mulher velha em essas histórias? Os homens são heróis, as mulheres são homens. E os velhos como eu, como eu, vão assistir a todos que elas amam morrer. Nós temos formas diferentes de lidar de nosso destino. E formas diferentes de lidar de lidar, também. E eu não uso isso como um motivo para desculpar de pessoas. Não há outra maneira? Ela é uma uça. Ela não pode trabalhar apenas para nós? Então ela seria oficial. Você quer que lhe acreditasse por comportamento criminoso? Nós não podemos confiar essa mulher na 13ª. Não importa, porque eu nunca vou fazer isso. Eu não sou uma casa-cata. Eu não sou uma casa-cata com eles. Oh, confia-me. Ninguém te confundiria por um animal cabeloso. Bigby, esta é uma ordem. Feche o árvore. Não! Olhe, olhe, vou te dizer. Eu vou te dizer. Crane estava aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui e ele deixou. Ele foi para o Pudinho e Pai para tentar usar o meu ring para as meninas. Para conseguir informações. O que faz o ring? Ele pensa que é o ring de dispel. Você sabe que ele vai cair a proteção em torno da garra. Ele diz que pulando a verdade de eles vai provar sua inocência. Ele não vai. Não. A coisa perdeu seu poder décadas atrás. Eu me desculpe, mas nós ainda não podemos deixar você manter a árvore. Isso não seria certo depois do que aconteceu. Bigby. Por favor, Sheriff. Não. Hoje é o seu sorteio, Greenleaf. Estou contratando-te como a nova doutora da oficina da oficina. Bigby! As doutoras lá vão manter ela fora de problemas. E nós temos uma corte de glamour como é. Isso faz o maior sentido. Você tem que manter o seu árvore. Só não espere de me descer com a sua pequena mulher aqui. Não pense por um segundo que isso está terminando. Então o que? Os carros movimentos vão aparecer aqui ou algo? Algo assim. Nós vamos te chamar. Que grande palhaçada, mano. Ele, portanto, o Crane quer provar a sua inocência e de que não matou. A gente acredita que ele não matou. A gente acredita que ele não matou. Mas que ele é um pervertido e que não é uma boa pessoa. E que sabe mais do que mostra saber e sabe. Bate! Canto é do carro do Crane! Não tem nada com que você tenha que confiar em si. Eu não acho isso ao menos. Sra. Espere-se. Oh, você esquece o lugar? Mr. Clean, vire para se torcer o resto do nosso lugar. Oh, eu vejo. Vire para a audição, você b****. F******, cara! Eu vou me ver quando você sabe, agora! Sai! Não posso só ir lá! Não posso! Nós temos um problema. Diga-me quem fez isso! Diga-me quem fez isso! Eu sei que você sabe! Mr. Crane, por favor! Ela não pode me ajudar! Eu sei que você sabe o que é o plano! Eu não vou ser levado a responsabilidade disso! Eu não posso! Eu não posso! Eu me desculpe, eu... Oh meu Deus! Fique-me! Espere, não! Eu não fiz nada, eu te prometi, eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Essas garotas, essas garotas, elas vão me empolgando! Eu só preciso ter uma espécie de ring para funcionar, isso é tudo! Eles não podem falar porque é uma espécie! Mas uma vez que essa garotas se torcerá, eu sei o que está acontecendo e essa coisa vai acabar! Isso é tudo! Por favor! Eu sou inocente! Completamente, completamente inocente! O ring não funcionará. O Greenleaf soldou-se. Opa? Não... Não... Este funcionará! Eu te Você, você, você deve... Eu... Eu queria... Eu... Eu... Foda-te, vamos lá, por favor! Diga-me, quem matou ela! Minhas lindas estão fechadas. Mão... Mão? Quantos anos? Quão anos isso aconteceu? Quão... Quão anos. Quão anos... Quão anos? Quão... Mas eu não matava a mulher, Bigby, por favor, eu não tinha nada, nada a vermelho comigo! O que é isso? Eu... 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 Oh, Deus! O que aconteceu com você? Você sempre era assim? Não sempre. Começou, como a maioria das coisas do, muito, muito pequeno, nada mais do que uma ideia. Mas eu não matou aquela mulher. Eu acredito nela. Eu não acho que ele fez isso. O que? Olhe para ele. Você realmente acha que esse homem matou essas mulheres? Ele não... Ele não seria o suficiente. Não para colocar sua carta no mundo assim. Ele é um maluco, não um matador. Obrigado, minha querida. Isso significa muito... Calma. Não fala comigo, ok? Você disse que encontrou evidências de ele desfraudando a Fable Town. De usar o nosso dinheiro para suas próprias... ambições. Isso é uma coisa. Mas você não tem dúvidas sobre isso? Eu não tenho dúvidas por tanto tempo. Eu não tenho certeza de ouvir isso. Você viu como ele estava atingindo quando você apareceu? Sim, eu não tenho certeza. Por que ele até viria aqui se ele não tivesse cobrado suas carreiras? Eu sei... eu sei utilizio, não é o meu sinal... Eu sei... eu sei de isso, ele não é o meu sinal. Eu não tenho certeza, mas quem eu pego deu? Eu sei de isso. Eu sei de isso. Ele não é o meu sinal. Eu sei, ok. Ele provavelmente de que você behave. Eu sei... eu sei de isso. Ele não é o meu sinal. Eu sei de isso. Ele não é o meu sinal. Mas se Crane não matou Faith in Lily, eu desfraudou Ele. Eu desfraude, mas quem... ele te deu? Você sabe, quando eu vi você vier aqui, eu pensava isso ao final. Essa coisa é maior do que Crane. Ele não teria os péssos para enviar os Tweedles por mim. Alguém mais está envolvido. Bom, porra. Eu não quis dizer que isso fosse tão... Você está roubando dinheiro de Fable Town por anos, não é? Sim. Nós não vamos te matar, então desculpe o que você está fazendo. Echabod Crane, você está subindo desculpe para a desculpeção do crime de Fable Town. Você tem o direito de encarar, o direito de desculpear os testigos. Mas, desde agora, você vem conosco. Fale o chão. Agora. Eu acho que sabemos quem está em cargo, Sheriff. Às vezes é fúzio. Fica calado, velho. Fica calado, velho. Eu fiz o melhor que eu puder com o que eu tinha. E a cidade levou tudo o que puder de mim. Sim, veja, a coisa é... Nós somos melhores nisso do que você. Eu ainda acho que ele sabe mais do que está a dizer. Eu ainda acho que ele sabe mais do que está a dizer. Que confusão. Quem é que pode ser agora? É mesmo confuso o jogo. Uma pessoa não tem a mínima das ideias. Os gêmeos? Os irmãos? Não, eles não assassinaram também. O que você está dizendo? O que você está dizendo? E aí E aí Vai sair de outro carro E aí 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 O que você tem lá? Olha, chegou recentemente a nossa atenção que você... Como eu vou dizer isso... ... tentando acertar o que é o propósito pessoal do O Crooked Man. Ele é cerca de muito alto, 120-lb. Pissou-se até que ele tinha 14 anos. Parece familiar? Eu não lhe disse nada. Não agora, não agora. Pessoal, os jovens estão falando. Quem é você? Não, 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 não. Não é como isso funciona. Como isso funciona é que você vai caminhar Crane por aqui. Como um bom cachorro. Não foi minha culpa. Calma. Você está interferindo com o negócio do Oficial do Fable Town. Descubra. Tweedledee. O que é o... O que é o... O que as pessoas me chamam? O meu nome? Você sabe o que eu estou falando. O... Bloody Mary. É isso. O que é isso? Obrigado. E você sabe por que me chamam assim? Porque algumas pessoas... pensam que é engraçado ter suas pequenas dormezas. E ir para as pequenas ruas. E dizer o meu nome cinco vezes no espelho. Eles acham menos engraçado quando eu apareço. O que meu? Fíg B? Onde está? Onde está? Não vai tentar transformar! Boa, boa, boa! Boa, boa! 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 Eu acho que tem que ter uns lugares errados Mano, esse é o que? Infinito de shotgun? Vá, vá, vá Vai, vai vai! Kare, você está me tornando uma besta E a saca é só... Não vale a pena, mano Quanto é que eu estou a carregar? Claro! Não vale a pena, mano Tchau. Esta gacha é doida, meu! Não, 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 não... Oh, Deus! Fixei! Foi um bom show, mas, sabe, não sabia quando acabar. Você sabe, você tinha sabido que os boletos de silvares trabalhavam em qualquer coisa mas um homem puro. Não, 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 não! Não, 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 não. Para mim, não, 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 não. Eu acho que isso parece muito bom. Mas eu acho que tudo é muito bom. Você pode negar com os resultados? Estou a carregar, meu! Estou a carregar, meu! Estou a carregar, caraças! Espera! Stop! Só... Pegá-los, ok? Pegá-los, ok? Pegá-los! Só... Stop! Por favor... Hmm... Sim, eu não sei... Snow... Estou fora disso! Este é o seu sorteio, garoto. O Crooked Man diz que está bem com ele. Olá, Ichabod. Tenho um estomago? I. Meus querido... Doe destruiu? No crane não foi barcante. Eu quero dizer, deixa a cara dele. Se pode ativar eldos, se husbandu, etc. Apenas como o teu garoto aqui. Estava com a p*** para arruinar um Tweedlesté. Bem, isto vai ser um relacionamento maravilhoso. Nós temos com o que vocês têm. Eu quero dizer isso. Estou apenas sobre isso. Outro com o antigo. Começamos com o novo, junto com a Queen. Estou seguro que estará em contato. Até mais. Ele está feliz de estar vivo. E ele não estará na próxima vez, se ele continua assim. Isto está ficando pior durante o momento. Não temos tempo para sentar e esperar para o próximo passo. Eu vou conseguir as coisas sob controle. Woody, não vou te dizer de novo. Volte, garoto. Isso não preocupa você. O que queres falar? Eu só queria... Ah, sobre a noite. Depois do que eles fizeram para você, você vai mesmo poder parar eles? Não me guarde, Jack. Você sempre tem algum ponto. Não esta vez. Eu sei quando um Mark não vai custar os problemas. Você? Não me deixe chegar lá para lidar com você. Eu não quero. Você não quer. Então, de novo, você não tem muita escolha neste momento. Você? 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 Se você não a defender? O que você gostou? O que é que é que o Mark não favorece? Se você gostou, você gostou. É, pá, para mais esquecer Portanto é isso maninhos Nós vamos então ficar por aqui Este foi o último episódio A última parte do terceiro episódio E já sabem a minha vai continuar Então a continuação Continuar a continuação, claro Até mais